Boa tarde, estamos aqui mais uma vez com o Projeto Cultural Contar, Brincar e Encantar para fazer uma tarde bem legal para vocês em comemoração ao Dia dos Namorados. Hoje nós teremos a Sônia contando uma história, e não sei se ela tem um poema também, e eu vou falar aqui um pouquinho sobre o Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados, em alguns países, chamado Dia de São Valentim, é uma data especial e comemorativa na qual se celebra a união amorosa entre casais e namorados. Em alguns lugares, é dia de demonstrar afeição entre amigos, sendo comum a troca de cartões e presentes como símbolo de coração. E no Brasil, a data foi criada pelo publicitário Zói Dória, que é o pai do atual governador, sendo comemorada no dia 12 de junho, por ser véspera de Santo Antônio, dia do santo casamenteiro. João Dória trouxe a ideia do exterior e a apresentou aos comerciantes paulistas, iniciando em junho de 1949, uma campanha com o slogan, não é só com beijos que se prova o amor. A ideia se expandiu pelo Brasil, amparada pela correlação com o Dia de São Valentim, que nos países do Hemisfério Norte ocorre em 14 de fevereiro e é utilizada para incentivar a troca de presente entre os casais apaixonados. A fonte desse texto foi do Wikipedia, a Enciclopédia Livre. Eu já vou chamar a Sônia aqui agora, para a gente começar a nossa live, com uma musiquinha aí de fundo, tá bom? Vamos lá, Sônia, se prepara. Então, eu escolhi para hoje a história que todos vocês, que estão sempre juntos, já sabem, que é a lenda do girassol. Então, o girassol, dizem que ele é uma flor da vida, quando dizem que ele é um tipo de uma flor que se representa o amor, a gente diz que o amor que representa são as rosas, né? Mas dizem muito que são os girassóis. Os girassóis são fortes, né? Então, eles conseguiram aquilo que eles queriam, o amor que eles queriam, né? Pelo menos na lenda que eu vou contar agora. E que eles são do brilho, que eles nos dão muito contentamento quando a gente vê realmente, quem nunca viu uma plantação de girassol, o que vai ver? Eu vi lá em Olambra e eu só não chorei porque eu fiquei envergonhada, sabe? Eu estava na excursão, mas é um espetáculo de encher os olhos da gente e o coração mesmo, de contentamento, tão lindo que eles são, né? Então, é a lenda do girassol. Havia uma estrela que era apaixonada pelo sol. Ela todas as noites, logo depois que ela brilhava a noite inteira, amanhecia, os primeiros raios da manhã, ela já descia rapidamente para a terra para poder olhar os primeiros raios do sol. Por quê? Porque ela tinha que ver todas as manhãs o sol. E o sol era o grande amor da vida. E depois, rapidamente, ela subia de novo. E as amigas, as outras estrelas, diziam para ela, olha, isso não pode, pode acontecer isso. Você nasceu para brilhar no céu. Você é uma estrela. Você não pode, de maneira nenhuma, descer para estar indo ver o sol. Não tem nada a ver estrela com o sol. Cada um nos seus horários. Mas não adiantar. Todas as manhãzinhas, quando ia raiar o dia, ela já sabia que o sol ia aparecer. Ela já descia rapidamente. E ela vê o sol. E assim, ela fazia todas as manhãs. E à noite, ela ficava lá em cima, no céu. Ah, mas estrelas falavam. Não adiantava nada. Ela gostava do sol. Ela amava. E ela queria vê-lo todos os dias. Um dia, o senhor dos ventos chegou para ela e disse, olha, eu estou sabendo que você é apaixonada pelo sol. E eu posso arrumar o que está te acontecendo. Eu posso resolver. Só que você vai ter que escolher e nunca mais você vai poder ser estrela. Você vai ter que deixar o céu descer à terra e não subir mais. E ela rapidamente, ela se ajeitou toda, porque era o que ela queria. Ela queria ficar olhando os cursos. Então, ela pegou aquela força que ela tinha dentro dela muito grande e desceu à terra. E ela desceu numa força tão grande que fez um buraco imenso na terra. E ela entrou como se ela tivesse sido plantada na terra. E aí passou-se um tempinho. E desse tempinho que passou, surgiu uma flor. É mais ou menos essa. Uma flor que todas as manhãs, ela estava ali olhando o sol. E que ela, sempre que o sol seguia para o poente, o sol ia embora, ela seguia o sol. E assim, ela faz todas as manhãs. E o que fizeram, então? Colocaram o nome dela, Gersol. Porque ela gira. Ela gira e ela vai, no outro dia, seguir o sol de novo. Ela vai para o nascente. Quando ele vai para o poente, ela está seguindo. Quando ele sai, ele vai dormir, no caso. Ela fica ali quietinha. Ela se curva. Vem de novo para o poente. E fica esperando para o outro dia. Ela nascer de novo, linda, maravilhosa e majestosa. Porque ela vive com o brilho do sol. Dizem também que quando não tem sol, um girassol se vira para o outro. E um fica olhando para o outro, dando a energia de um, passando a energia para o outro. E quando vem o sol, lá está ela de novo, olhando para o sol. Então, por isso, o nominho dela é girassol. A planta guerreira do amor, que conseguiu o amor do sol. Então, essa é a historinha que eu queria contar para vocês hoje. Parabéns, muito legal. Adoramos. Está todo mundo elogiando. A Glória, como é lindo o girassol. E tem algum poema hoje ou não? Tem. Tem um poema hoje, que não podia deixar de ser, é de Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, a gente não precisa falar sobre ele, né? É, precisa. Poeta, cantor, escritor, diplomata, ele foi tudo, né? Ele deu 66 anos, ele nasceu lá, que era no Rio de Janeiro. Então, tem um poema aqui dele. O Vinícius de Moraes já fica sendo o nosso homenageado do dia. Você vai falar o poema? É. Muito bem. Vinícius de Moraes é o que representou bem o amor, né? Representou nas músicas, nos poemas, nos sonetos e tudo mais, né? Então, é um dos poemas, eu acho que mais sucesso dele, eu acredito. Soneto de Fidelidade. É esse mesmo, né? Conhecidíssimo. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais o meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor, hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar, com o seu contentão. E assim, quando mais tarde, me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão de quem ama, eu possa dizer do amor que eu tive, que não seja imortal o gosto que a chama, mas que seja infinito enquanto liga. É isso. É lindo, dona. Muito bonito. Parabéns. É lindo, sim. Muito obrigada. E aí, a Irassema... Viu, Sônia? A Irassema já está aí, deixa eu mostrar para ela, Irassema. Estou aqui, coloquei aqui para torcer por você. Ela entrou. Vai dar certo. A Irassema está falando um negócio, é muito bonito. Vivo namorar, namorar a vida, os filhos, o dia é para namorar, namorar os filhos, os amigos. Foi o que eu falei aqui, fala sobre os amigos, tem o hábito, depois você vai ver quando eu editar para colocar, nesse textinho aqui que eu li hoje. fala sobre os amigos, os dias dos namorados, que é o dia de São Valentim, que os comemoram. É isso mesmo. O dia dos namorados... Às vezes... Só que é em fevereiro. A gente pensa que... A gente fala do dia dos namorados e a pessoa imagina o namoro, né? Namoram-se, um homem ou mulher, seja como for. Mas não é, é o amor, é o dia do amor, não é? A gente pode amar, a gente pode amar loucamente, a lua, o sol, as estrelas, a natureza, como eu amo desesperadamente, a natureza, acho lindo demais. Então, isso tudo é o amor, né? Então, é o nosso dia. Obrigado, Sônia. Está certo, muito obrigado. A gente já está meio padrinho, tia. A meio padrinho, tia. A tia sonhou, então, né? É, o seu padrinho sou eu, é. Deve ser o Miguel falando, o Miguel. Deve ser o Miguel falando. Ei, Patrinho, tia. Tia. Beijo, gente, obrigada, viu? A maravilhosa entrou agora. A gente já viu a maravilhosa, e a gente continua, quem quiser mandar o vídeo, manda, com o celular em pé, assim, que eu edito, faço a minha parte, depois a gente fala. Essa semana toda nós tivemos, desde segunda até sexta, né? Todos os dias teve alguma coisa, história, foi. Isso, de segunda até o outro, foi ao vivo. Tem sido muito legal. E quem quiser contar, vamos. Aqui é a Luciana. Estou vendo a Luciana, a Yara, a Sondange, a Florinha, a Jéssica, a minha amiga, parabéns. Parabéns para ela. A Yassim, brincar. Está aqui, aquele irmão namorado, também está aí. Daqui o Santo Antônio para dar sorte. Pode arrumar esse, esse é teu, ela tem que arrumar o dela. Esse aqui era da minha avó, acho que ela conseguiu casar com meu avô por conta desse Santo Antônio aqui. Esse eu tenho que guardar como relíquia. Maravilhosa, obrigada. Maravilhosa, você realmente é maravilhosa, viu? beijo. E vou fazer com maravilhosa semana que vem também. Então, tá bom, Sônia, obrigado pela participação. Luciana, obrigada, Luciana. Um bom fim de semana para todos vocês. Um feliz dia dos namorados aí. Quem está com seu esposo, seu namorado e vai zontar. Muito obrigada. Isso. Feliz dia dos namorados. Muito obrigada, Cláudio. Então, tá bom. beijo pra vocês todos aí também, viu? Beijo pra todo mundo. Obrigado. Até a semana, se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Obrigado.